Bom dia, hoje é um domingo e hoje estou precisando de sair, ir no shopping, fazer nada mesmo, só porque estou muito entediada, queria sair hoje e o único lugar na cidade inteira é o shopping. Então, agora está no início da tarde e acho que daqui a pouco eu vou almoçar, depois preciso de guarda-roupa limpa no meu guarda-roupa e depois eu não sei o que eu vou fazer no meu cabelo porque, gente, ele está horrível e eu não sei se eu tomo um banho para deixar ele encaixado e bonito ou eu sei lá, faço chapinha nele, porque quando eu voltar do shopping, eu vou ter que tomar banho de novo, não quero tomar dois banhos, então eu acho que vai acabar sendo a chapinha, mas é isso, eu queria mesmo iniciar o vídeo e está muito calor! Eu acho que já faz uns... acho que já faz um ano que eu entro no quarto do meu pai e só toca a música do The Weeknd, eu não estou reclamando, mas tinha uma época que aquela música Blighting Lights estava tocando todo dia por tipo uns 5 meses, galera, estou brincando não, mas enfim. Acabei de almoçar e agora eu vou escovar meu dente. Uma curiosidade sobre mim nos últimos 5 dias é que desde que eu comecei a usar esse parelho, eu não consigo colocar ele depois de comer sem escovar o dente. Então basicamente, qualquer refeição que eu coma, eu tenho que escovar o dente antes de colocar esse negócio, eu não consigo. Mas eu acho que é o certo, só que eu como muitas vezes por dia, então eu acabo tendo que escovar o dente umas 4, 5 vezes por dia, o que não é ruim, acaba se tornando bom, mas tipo, eu não consigo. É normal isso? Ai, não sei. Agora que eu já escovi meu dente, eu vou ver o que eu posso fazer com meu cabelo. Vamos ver. Um ponto bem importante a se destacar é que se ele tivesse um cacheado bonito hoje, super usaria ele cacheado, porque eu adoro quando ele fica um cacheado bonito. Só que não dá. Entende? Coloquei uma roupa, não vai dar pra mostrar, porque é da última vez que eu mostrei, o YouTube excluiu o vídeo. Eu nem sei se eu devia estar mostrando assim agora. Mas enfim, meu cabelo ficou assim, normal. Coloquei esse moletom com uma blusa por baixo, uma calça jeans, eu vou colocar só o meu coturno e eu vou tirar o aparelho e sair daqui. Música 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 Se inscreva no canal 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 E eu gostei muito da cor azul escuro E aí 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 E aí